Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De um ponto especial às mães, amanhã é o dia das mães. E hoje nós homenageamos a Mãe de Deus e amanhã as mães da terra, as vivas, as falecidas e aquelas que querem ser mãe e por algum motivo não conseguem. Senhor, nós pedimos que a Virgem Santa Maria, o dia de hoje, vença. Se a sua mãe já morreu, por acaso não estiver no céu, que Nossa Senhora leve hoje o céu. Se a sua mãe está viva, que lhe dê uma visão de saúde. E se você ainda não é mãe, que Nossa Senhora reconceda essa graça. Amém, Maria. Seja de casa, o Senhor é contoso, bendita a sua voz entre os testes, bendita o fruto do vosso imenso de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Orai por nós, sim, também, Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras, na realidade, todos os dias, de meio-dia a um, nós transmitimos a oração do ofício da Imaculada Conceição. Pelo Facebook, todo mundo aqui é delícia, não é? E as quartas-feiras, nós transmitimos o rosário. Então, se precisa, a partir de seis e meia da tarde, nós rezamos daqui o rosário. Eu queria que você pudesse, pela página da tarde com Maria, rezar pelo Deus do planeta. O que nós rezamos diante do Santíssimo. E se você mora, talvez, num local violento, pega o seu telefone, com o Santíssimo, rezando. O que Nossa Senhora diz? Rezai o texto pela conversão dos pecadores e pelo fim da guerra. Pela paz do mundo. Nossa Senhora mais atenta vai dizer que sacrificai-vos pelos pecadores. Mas nós incluímos eles também no texto. Mas o texto é o maior remédio que se tem para o fim da guerra. E o Rio de Janeiro vive uma guerra. Não vive? A gente vê isso toda hora, né? Mas, se nós temos o rosário na mão, nós temos a arma mais eficaz para derrotar o inimigo. O inimigo não pode ficar diante desta arma. Nós nos dirigimos à Virgem Santa Maria. Confiamos nisso, não? Confiamos. Então, nós vamos rezar já mais. Esperamos só a entrada de Dom Antônio, para darmos a entrar, a começarmos, então, a oração do Santo texto. Vamos manter o silêncio. Não perca os batimentos cardíacos de Nossa Senhora. Escute, ó. Quer ouvir? Coração Imaculado de Maria. Batendo junto com o Senhor. Vamos ouvir. Coração Imaculado de Maria bater. É o nosso seguro refúgio. E o caminho que nos conduzirá a Deus. É o nosso seguro refúgio. É o nosso seguro refúgio. Para o nosso seguro refúgio. Isso é o seguro refúgio. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Santo. Amém. Amém. Bem-vindo, estou aqui para acompanhar a Nossa Senhora e ser acompanhados por ela. Que seja um momento de muita fé e muita paz interior, porque estamos diante da Mãe de Deus e Mãe Nossa, e aquela que é a Rainha da Paz, e como foi mencionado há pouco, através da promessa que ela nos fez de rezar o terço, que ela nos conseguiria de Deus a paz, a paz interior e a paz no mundo, possamos nesse momento viver bem recolhidos no coração, para dirigirmos a Nossa Mãe com essa certeza de que ela é a onipotência suplicante. E através do terço, ela exerce essa sua onipotência, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Seu Esposo, o Espírito Santo, por todos nós e pela paz no mundo e na nossa cidade do Rio de Janeiro. Cristo é a luz do mundo, que veio para iluminar todos os homens. Pela sua morte e ressurreição, nos libertamos da morte e do pecado, e abrimos o horizonte da vida eterna. Pelo batismo, somos inseridos na luz de Cristo, e convidados a sermos portadores dessa luz em toda a terra. Fátima é um acontecimento de luz, que continua a iluminar a toda humanidade nos caminhos da paz, da esperança e do amor. Em Fátima, Maria revelou-se como a senhora mais brilhante que o sol, estrela que brilha no horizonte de cada cristão. Temos o compromisso batismal de levar a todos essa imensa luz de Deus. Maria é a estrela da evangelização que nos guia para Deus. A vela acesa nesta noite é para nós sinal desta luz de Cristo, que Maria nos faz contemplar, luz que queremos acolher, e transmitir a quem está ao nosso lado e levar a cada periferia deste mundo. O presidente acenderá agora a sua vela no sírio e passará aos peregrinos. Assim passará de mão em mão até chegar a todas as pessoas. Cantemos junto com o coro, A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cantemos junto com o coro, A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Aleluia Trazei ao Senhor a família dos povos Trazei ao Senhor a glória e poder Trazei ao Senhor a glória do Seu nome A luz de Cristo Ilumina a terra inteira Aleluia 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 Oremos Senhor nosso Deus, vós sois a luz Sem o acaso Sois a fonte e origem de todas as luzes Vós visceste brilhar diante de todos os homens a vossa glória Que se espalha no rosto do vosso Filho Jesus Cristo Brilhai agora Senhor no meio do vosso povo e abençoai estas velas Para que com as lâmpadas da fé acesas Ele caminhe ao vosso encontro E ficai conosco para a vossa glória e louvor da Virgem Santa Maria Por Cristo nosso Senhor Amém Todos juntos Todos juntos Amém 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 Ao longo das ave-marias, contemplamos todo o mistério de Jesus. Contemplamos a participação íntima de Maria nesse mistério. E a nossa vida em Cristo hoje, também ela é feita de momentos de alegria e de dor. De sombras e de luz. De trepitação e de esperança. A graça invade o nosso coração no desejo de uma incisiva e evangélica mudança de vida. De modo a poder proclamar com São Paulo. Para mim, viver é Cristo. Numa comunhão de vida e de destino com Cristo. Nossa Senhora nos pede, desde sua primeira aparição, que recebamos o terço todos os dias pela paz no mundo e o fim da guerra. Firmemos, então, esse compromisso com a Virgem Santa, incluindo em especial o nosso país, o nosso estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso meio. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O mundo nosso que a cada dia nos caiu hoje. Precisa feita a vossa vontade. Agora é a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é a hora de nossa morte. attire. Glória a Deus. na terra como na terra de Deus. da terra como na terra do Said. E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Orai por nós São José Orai por nós Santos Francisco e Jacinta Marto Orai por nós Primeiro Mistério, sentados No primeiro mistério nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus Virgem do Coração Imaculado Senhora do Rosário de Fátima Orai por nós Para que vivamos animados pela fé na ressurreição Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos a nossa ofensa Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém De pé Glória a Deus Glória a Deus Vamos todos para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem A Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José Rogai por nós Santos Francisco e Jacinta Marta Rogai por nós Orai por nós Salve Predina Salve Predina Salve Predina Salve Predina Salve Predina Coratronoves Maria Salve Redina, Salve Redina, mora para o nome de Maria. Segundo Mistério, sentados. No segundo mistério nós vamos contemplar a ascensão de Jesus ao céu. Virgem missionária, Senhora do Rosário de Fátima, roga por nós, para que acolhendo a força do Espírito, sejamos feitos testemunhas do Teu Filho, Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as armas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisaram. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós, santos Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. São José, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave, ave Maria Ave, ave Maria Terceiro Mistério, sentados Terceiro Mistério, nós vamos contemplar a descida do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora e os Apóstolos Virgem do Pentecostes, Senhora do Rosário de Fátima Roga por nós, para que também nós sejamos repletos do Espírito Que faz a nossa vida uma nova criação e memorial da presença de Deus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém De pé Glória, Pátria, Espírito Espírito e Santo Se o tempo é o que te perdoe Sem pé É de século a século Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do forro do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisaram Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, pecadores São José Rogai por nós Santos Francisco e Jacinta Morai por nós Mãe de Deus Mãe de Deus A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu salvador Vai me gritar, vai me gritar Quarto Mistério, sentados No quarto mistério nós vamos contemplar a Assunção de Nossa Senhora Virgem da Assunção, Senhora do Rosário de Fátima Roga por nós, para que vivamos com o olhar voltado para Deus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém De pé Glória a Pátria de Lio Espírito e Santo Ó meu Jesus Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas suas para o céu Socorrei Espírito e Espírito e Espírito A Maria concebida sem pecado Rogai por nós, pecadores São José Rogai por nós Santos Francisco e Jacinta Mato Rogai por nós Mostrair Mostrair que sois a Mãe de Jesus Cristo Nosso predetor a quem seguiu Mostrair que sois a Mãe de Jesus Cristo Você é um amor e o reino de Deus Jesus Cristo e Espírito É um amor e a esperança Vamos todos, Maria Vamos todos, Maria Vamos todos, Maria Máteresia, 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 Patos Tos Maria Quinto Mistério, sentados. No Quinto Mistério, vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora no Céu. Virgem, Rainha, Senhora do Rosário de Fátima, roga por nós, para que aguardemos com jubilosa esperança, nesse tempo da espera, o triunfo do coração imaculado, a última vinda de Cristo Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá eixo, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem infundido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. De pé. Glória, Pátria, Filho, Espírito e Santo. Ó meu Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, vai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisaram. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, te recorremos a voz. São José, rogai por nós, Santos Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. Juntos, irmãos. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. A voz, Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. Salve, salve, pastoreitos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastoreitos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta Marta, rogai por nós. Salve, salve, pastoreitos, prediletos de Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos, vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A voz, gradamos os degredados filhos de Eva. A voz, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós podemos apagar nossas velas. Agora o presidente da celebração se retira para a troca de paramentos e vamos dar início à Santa Missa. Sentados, em silêncio. Caríssimos irmãos, nós vamos dar início, então, à Santa Missa, silêncio. Eu queria fazer um pedido. Estão me ouvindo? Sim? Os mais jovens que estiverem sentados, poderiam dar lugar aos mais idosos para se sentarem. Se há algum jovem que pode fazer isso, está bem? E a procissão vai entrar aqui pelo lado esquerdo, agora. Meus irmãos, Fátima, Fátima nos aponta diretamente para a Eucaristia. É para lá que Fátima nos aponta. Mesmo essa capela, me disse o arquiteto que a criou, que todas essas linhas, elas apontam em direção ao altar. Me disse o professor Loureiro. Vemos Nossa Senhora, mas vimos o altar. Então, é para esse local que a mensagem de Fátima nos aponta. Agora é a parte principal, a nossa celebração e a seguir a procissão com a imagem. Façamos silêncio, fecha seus olhos de novo. Então, aquela intenção do coração que você quer apresentar ao Senhor, daremos início à Santa Missa. E aí E aí E aí E aí esse mesmo terço no dia de hoje foi rezado no santuário de Fátima tal e qual nós estamos rezando aqui com as músicas e as velas então mais uma vez eu reforço o pedido dos mais novos dá um local para sentar aqueles que mais idosos queríamos muito ter cadeira para todo mundo mas não temos colocamos de pé queridos irmãos missa votiva de Nossa Senhora de Fátima no decurso dos tempos consolidou-se cada vez mais a veneração da Santíssima Virgem como Rainha da Paz por causa da íntima estreita ligação com seu filho o Príncipe da Paz nesta missa comemora-se a cooperação da Virgem Santa Maria na reconciliação entre Deus e os homens realizada por Cristo cantemos juntos irmãos cantemos juntos irmãos o Príncipe da Paz e todos os homens a todos os homens Vítulos meu, veteou saluta em seu Pai rígica, Pai rígica, anima meu domino Pai rígica, Pai rígica, anima meu domino Pai rígica, Pai rígica, anima meu domino Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Logo na primeira aparição, a Virgem Maria termina o encontro com uma recomendação aos pastorinhos, que é dirigida a cada um de nós. Quereis oferecer-vos a Deus, para que possamos servir fielmente a Deus, pelas nossas muitas ofensas, examinemos nossa consciência e imploremos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que a voz de irmãos e irmãs, que requei muitas vezes com pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, que a voz de irmãos e irmãs, que requeis por minha vida e os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, 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 piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Amém. 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 O Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. 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 Oremos, Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do Vosso Filho como nossa Mãe. Concedendo-nos que, seguindo os Seus ensinamentos e com o Espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós nos sentamos para escutar a palavra de Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda farria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com o seto de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e o do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ouvir. A vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ouvir. Escutai, minha filha, olhai, ouvir isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. E o rei se encante com vossa beleza. Presta-lhe homenagem ao vosso Senhor. A vossa direita se encontra a rainha. Com vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ouvir. O povo de tiro vos traz presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. A vossa direita se encontra, rainha, com vestes gerente de ouro de alfim. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam portejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. A vossa direita se encontra, rainha, com vestes gerente de ouro de alfim. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, consideremos o seguinte, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, Jesus, estavam de pé, a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse a mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disso, disse aos discípulos, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Comemorando a solenidade de Maria, a mãe de Deus, convém que nós prestemos muita atenção na Bíblia do começo ao fim. De uma maneira um pouco implícita, outras vezes de uma maneira muito explícita, a Bíblia, que é a revelação de Deus sobre si próprio, Deus fez esse grande gesto de amor para aquela que é a sua filha, a sua mãe e a sua esposa. Ao revelar-se, não deixou também de revelar que Maria, desde o princípio da história da salvação até o final, está presente. De uma maneira implícita, logo após o pecado dos primeiros pais. Uma mulher pisará sobre a cabeça da serpente e a esmagará. Ela, pelo amor que Deus, Pai, tem por essa sua filha, foi preservada de toda a mancha do pecado. Depois vai aparecendo, ao longo dos livros da Bíblia, umas vezes também mais em evidência, outras vezes mais ocultamente, vai aparecendo nas figuras femininas. a irmã de Moisés, que chamava-se Miriam, que quer dizer Maria, a rainha Esther, Judite, tantas mulheres que fazem parte da história da salvação. até que Deus a revela de uma maneira muito especial, tornando-a mãe do seu filho, por obra do seu esposo, o Espírito Santo. E aí Maria já começa a tornar-se visível na história da salvação e na história da humanidade, até chegar a dizer, não com arrogância, mas com profunda humildade. Olhou para a humildade da sua serva e fez em mim grandes coisas. Por isso, serei chamada bendita entre todas as mulheres. Uma humildade, que é a verdade, ciente do seu papel, junto do seu filho Maria, percebeu que a sua vida estava totalmente conjugada, vinculada com a filha do seu filho. Ela não é o centro da história da salvação, nem é o centro da história da humanidade. Ela não é o centro, o centro é Jesus Cristo. mas, por vontade de Deus, ela está no centro. E nada chega ao filho que não passe pela mãe. E até chegar a esse momento culminante da sua presença maternal, na hora do maior sofrimento do seu filho, aí está Maria. E ao dizer o Evangelho que Maria estava junto da cruz do seu filho, não quer dizer apenas uma posição física. A palavra estar, na sua origem, significa firmeza. Significa uma presença sofrida, mas sólida. Uma presença firme. E aí, nessa sua presença, compartilhando com o seu filho o seu sofrimento, ela que deu a luz a Cristo de uma forma especial, sem dor, deu a luz a cada um de nós com dor. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Estamos todos nós representados nesse momento que iria nascer a nova humanidade, o novo mundo, a nova terra. Maria nos acolheu, nos deu a luz com uma dor imensa no seu coração. Por isso, ela é exaltada de uma forma implícita nessa imagem que ouvimos na leitura do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida coroada com doce estrelas, ela aparece novamente não como a redentora, mas como a corredentora. Deus tem um amor muito especial pela sua filha, pela sua mãe e pela sua esposa. e nós estamos aqui justamente para demonstrar a nossa mãe, a Virgem Maria, sobre a advocação de Nossa Senhora de Fátima, estamos aqui para demonstrar o nosso amor, o nosso amor filial. E, providencialmente, esse ano, a festa da aparição de Nossa Senhora em Fátima, 13 de maio, agora já vivendo as vésperas dessa solenidade, que hoje celebramos, hoje porque também amanhã poderíamos celebrar a solenidade se não fosse ascensão. A festa de Nossa Senhora de Fátima, providencialmente, é junto com a festa das mães, dia das mães. Deus escolheu a sua mãe. Ele podia, queria e assim o fez. A mãe imaculada, a mãe plena de humildade, a mãe que participou de uma maneira muito íntima da obra do seu filho, a redenção da humanidade, e essa mãe muito amada, muito amada por Deus, foi escolhida desde toda a eternidade por esse amor divino. nós não escolhemos as nossas mães. Nenhum de nós escolheu quem seria a nossa mãe. Mas Deus, desde toda a eternidade, sabia exatamente quem ia nos dar a vida através da sua ação divina, mas contando com a colaboração humana, sabia perfeitamente quem seria a nossa mãe. ele também a escolheu. Ele também escolheu a mãe de cada um de nós. Para que, inspirando-se na figura materna, na figura firme, na figura sólida de Nossa Senhora, nós pudéssemos hoje também, antecipando já o Domingo Dia das Mães, nós podemos hoje agradecer a Deus. Agradecer que Deus tem escolhido essa mulher. Essa mulher para ser a nossa mãe. A mãe de cada um de nós. Primeiro, essa mulher que é a mãe de Deus e mãe nossa ao revermos hoje no Evangelho de São João essa cena. Eis aí o teu filho, eis aí a tua filha. Nós estamos representados lá, nós também estamos implicitamente presentes no Calvário, tanto no coração e na mente de Jesus Cristo, como a partir do momento que Jesus falou, eis aí o teu filho, nós já estamos ali no coração de Nossa Senhora. Por isso é tão importante quando aqui chegamos para rezar, para colocar as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas tristezas e também as nossas alegrias. quando aqui chegamos, quando aqui chegam as mães para oferecer a Nossa Senhora os seus filhos recém-nascidos ou com poucos meses de vida, Maria olha para nós da mesma forma que sempre olhou para o seu filho Jesus. Eu gerei, mas eu devo cuidar, eu devo estar acolhendo esse filho, eu tenho que estar acompanhando esse filho e quando Maria vê a cada uma das mães aqui presentes e as várias mães que aqui passam durante o ano para rogar, para suplicar, para chorar no colo de Maria, está olhando para cada uma de vocês, mães aqui presentes e dizendo olhem para os seus filhos como eu sempre olhei e continuo olhando na eternidade para o meu filho Jesus. Porque cada um de nós pelo batismo já somos imagem desse filho, o filho eterno de Deus. Cuidem desses seus filhos. Há um ditado de grande sabedoria, muita sabedoria, que diz feliz é o homem que tendo perdido tudo na sua vida não perdeu o endereço da casa da sua mãe. Grande sabedoria quem assim esculpiu essa frase no seu coração e a expressou através de um escrito bendita, feliz é o filho que tendo perdido tudo na vida não perdeu o endereço da casa da sua mãe. Isso se está com as nossas mães e também os santuários espalhados pelo mundo, do santuário de Fátima e essa capela réplica da capela lá de Fátima é um dos endereços que nós nunca podemos perder de vista. Quando estivermos preocupados, aflitos, precisando de um colo, aqui está uma mãe esperando. e as nossas mães, aquelas que já estão junto de Maria e do seu filho contemplando a Santíssima Trindade ou aquelas que ainda estão aqui caminhando conosco rumo à eternidade, as nossas mães devem espelhar-se no coração imaculado de Maria. não é a mãe perfeita, não é a mãe perfeita, mas deve existir uma perfeição no amor filial. Hoje seria um bom dia sob a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, seria um bom dia para que cada um de nós, se ainda existir, apague do coração todo o ressentimento, toda a mágoa, tudo que a sua mãe causou no seu coração, a sua presença ou a sua ausência, a carência do carinho que ela podia dar, ou o seu caráter mais forte, mais rígido, o que vale tudo isso? O que vale tudo isso se nós recebemos esse dom de Deus? E repito, nós não a escolhemos, mas Deus a escolheu para cada um de nós. Então, inspirado, por exemplo, da maternidade de Nossa Senhora e contando com a intercessão dela, que realmente nessa festa de Nossa Senhora de Fátima, amanhã, embora vamos comemorar a ascensão, que nessa festa de Nossa Senhora de Fátima, unida providencialmente ao Dia das Mães, nós possamos limpar o nosso coração de tudo aquilo que seja, ainda que um pozinho de mago, de ressentimento ou de crítica, limpar do coração tudo isso. Porque não fomos nós que escolhemos a nossa mãe, foi Deus que escolheu para nós. Agradecemos a Deus esse amor especial ao dar-nos essa mãe que cada um de nós tem. essa mãe que se está no céu está junto de Maria sendo intercessora de cada um de nós perante Deus. E se ainda está caminhando conosco, certamente Nossa Senhora lembrará, especialmente no dia de amanhã, a cada um de nós que veneremos mais as nossas mães. E lembrará as nossas mães ainda vivas que se alguma mácula há no seu coração, se alguma dificuldade de relacionamento com os seus filhos ainda existe, que Nossa Senhora interceda junto de Deus para que o coração das mães ainda presentes na terra seja um coração imaculado. Que tenham um amor imaculado por nós para que nós possamos através do coração das nossas mães sentir todo o amor, todo o carinho, toda a presença da Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, em Jesus Cristo, seu único Vídeo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre o ponto de lápis, foi desligado do ponto e securado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vida de vida e de morte, creio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces ao Senhor, rico em misericórdia, que enviou a sua mãe, a Fátima, para nos recordar o caminho da vida eterna pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo, Rainha do Rosário, rogai por nós. Rainha do Rosário, rogai por nós. Pela Santa Igreja de Deus, para que, através do anúncio do Evangelho, contribua cada vez mais para a concórdia entre os povos, rezemos ao Senhor. Rainha do Rosário, rogai por nós. Pelo Santo Padre Francisco e por todos os pastores da Igreja, para que, iluminados pelo Espírito de Cristo ressuscitado, sejam para todos sinal do amor e da ternura de Deus, que derruba os poderosos e exalta os humildes, rezemos ao Senhor. Rainha do Rosário, rogai por nós. Por nossa Arquidiocese, com seu pastor, Dom Oroni, com os bispos auxiliares e eméritos, o clero e todos os batizados, para que, através de suas pastorais, movimentos e demais associações, nunca deixe de anunciar e defender a paz, rezemos ao Senhor. Rainha do Rosário, rogai por nós. Pelo Brasil, em especial por nossa cidade, para que, através do empenho de todos, sejam vencidas as diversas formas de agressão à paz, rezemos ao Senhor. Rainha do Rosário, rogai por nós. Por todos nós, aqui reunidos, pelos membros da Associação Tarde com Maria, servitas, voluntários, colaboradores e doadores, e por aqueles que se recomendam a nossa oração e intercessão junto à Nossa Senhora, para que seu Imaculado Coração seja sempre o refúgio e o caminho que a todos conduz até Deus, rezemos ao Senhor. Rainha do Rosário, rogai por nós. Pai Santo, ouvi as preces que o vosso povo humildemente vos apresenta sob a intercessão da bem-avidurada Virgem Maria. Nós nos sentamos, meus irmãos, para o nosso ofertório. A nossa equipe de coleta vai passar no meio de vocês, calmamente. Nós estendemos nossas mãos pedindo a vossa ajuda. A nossa equipe Oh, reagimos ao rei, virgem oferente, sem igual. Pai, apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal. Cristo faz tua cruz, quando Deus o rei fica de pé. Sim, ele te salvou, mas tu preste por nós com toda fé. Amém. 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 Mãe, vem nos ensinar a fazer na vida o braçal. O quadrado pra Deus é fazer a oferta do próprio coração. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, na memória da Virgem Santa Maria. Concedemos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente as riquezas da graça do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-nos graças, sempre e em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a soberanidade da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma só voz. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O céu e a terra proclamam, proclamam a Vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclam, 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 proclam. O céu e a terra proclam, 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 proclam. O céu e a terra proclam, 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 proclam. O céu e a terra proclam, proclam. O céu e a terra proclam, proclam, proclam. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão, vivemos deste pão, vivemos deste pão. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre vistos do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O vosso reino, o poder e a glória, a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos em comunhão fraterna. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. O amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 Sentirás o pecado do mundo, sem de piedade, sem de piedade, piedade de nós. O olheiro de Deus, retirás o pecado do mundo, sem de piedade, sem de piedade, piedade de nós. O olheiro de Deus, retirás o pecado do mundo, trai-nos a paz, trai-nos a paz, a voz na voz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, irmãos, do dia que tira o pecado do mundo, sem de piedade, 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 sem de piedade. Meus irmãos, para a Sagrada Comunhão, vamos aguardar os ministros da Eucaristia se colocarem nos locais para a comunhão. Somos muitos, graças a Deus. Somos muitos, graças a Deus. Amém. 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 Quando teu pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não excitou logo em responder Faça-se em mim, pobre céu, o que a Deus a provém Hoje imitava a Maria, que imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim Adeus, eis aqui com os teus servos, Senhor E a glória abraça de Deus 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 A glória abraça de Deus E a glória abraça de Deus Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai, o Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai, o Santo Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui, em mim, os teus servos, Senhor E a glória abraça de Deus 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 Amém. 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 Sobre a sua voz. Nos convida à união. Sua presença nos une. Faz-nos sempre mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, nossa oração e apresenta ao Filho, que se dá no vinho, que se dá no pão, e vem, orando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar início, então, à processão, e Dom Antônio acenderá de novo a vela, nós passaremos a cada um, e vamos dar uma volta ao santuário com Nossa Senhora e trazê-la de volta, com muita fé. A processão é o símbolo do caminho espiritual, que a Igreja, iluminada pela fé, e na companhia de sua mãe, faz ao longo do tempo, em direção à eternidade. Confiados na proteção e na intercessão, caminhemos para Jesus, com o coro cantando Ave de Fátima. Obrigado. Calmemos o nosso coração. Vamos acendendo as velas, a partir da vela de Dom Antônio. Nós vamos sair com Nossa Senhora para a esquerda, ok? E vamos todos juntos. Vamos passando, ajudando a passar o fogo, por favor. O que é? O que é, rapaz? O que é? O que é, rapaz? Amém. 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 As mãos lhe pediu, pontinhas de luz, assim era o verso da Mãe de Jesus. Amém, amém, amém Maria, amém, amém, amém Maria. A Virgem nos manda seu verso a rezar, assim diz meus filhos, pois rei te salvar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Fui aos pastorinhos e à Virgem, amém, 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 amém. Ave, ave Maria, ave Maria. Ave, ave Maria, amém, amém, amém. Vamos abrir espaço aqui à esquerda. Vamos lá meus irmãos, vamos abrir espaço para a procissão. A procissão é o símbolo desse caminho. Quem vai seguindo Nossa Senhora. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Seguindo Nossa Senhora. Ave, 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 ave Levantando nossas velas. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vão seguindo a imagem. Vocês que estão aí vão saindo já. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Vamos seguindo Nossa Senhora. Todos nós, vamos. Juntos irmãos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vamos seguindo Andor. Todos juntos, vamos. Vai, vai, vamos. Vamos andando. Seu Deus for rezar. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. O vício da carne nos manda conter. Pois, mais entre todos, mais almas erder. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vamos seguindo Nossa Senhora, todos nós Vamos seguindo, vamos saindo devagarzinho Rezando, ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Quem vai seguir Nossa Senhora, levanta a mão Vamos lá, vamos seguindo Nossa Senhora Como peregrinos, vamos todos Todos, não fica aí, não vai Vamos para uma bonita procissão de velas Vamos lá, vamos saindo, vamos saindo E seguindo Nossa Senhora E voltamos para a bênção final Vamos cantando, por favor Bora, maestro Vamos atrás de Nossa Senhora Corra atrás de Nossa Senhora, vá Vamos seguindo a Virgem Santa Maria Senhora, onde a descesteis Na terra em que vós confia Descesteis na Serra da Iri Em plena covada em mim Vamos seguindo Nossa Senhora Salve a Virgem Santa Maria 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 Vamos seguindo a Santa Mãe de Deus Todos juntos Vamos indo Vamos, meus irmãos Depende da nossa imagem Na flor de uma estrela dor Nos lábios doce mensagem Juntos! Salve Regina! Salve Regina! Ora, Floresta e Maria Salve Regina! Salve Regina! Ora, Floresta e Maria Vamos seguindo Nossa Senhora Levantando nossas velas Falando a três pastorinhos De cima do marzineira Precastes a penitência Aos povos da terra inteira Salve Regina! Salve Regina! Salve Regina! Salve Regina! Salve Regina! Salve Regina! Amém. 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 Nossa Senhora já está chegando aqui. Podemos nos colocar de pé. E o Adelino Antônio Matos, a carteirinha dele está aqui. Se alguém conheceu o Adelino, tá? Adelino, sua carteirinha de identidade está aqui. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. As mãos que perdiam continhas de luz, assim era o verso da Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Caríssimos irmãos, nós vamos receber agora a bênção final. Mas antes, um agradecimento a todas as equipes que fizeram esse evento no dia de hoje. Todas. Se eu falar de uma em detrimento de outra, é uma injustiça. Todos trabalharam muito. Mas de um modo especial, quero fazer referência a uma equipe que nós não acreditávamos que fosse possível. Os rapazes que carregaram a dor. Não era possível. Comunidade Maranatá e a turma que veio. Que Deus abençoe sempre, porque não é fácil carregar esse andor. E agradecer a todos de coração. Em modo especial também, a Dom Edson, bispo do Iguatu e ex-reitor do Santuário de Fátima, aqui que veio lá do Iguatu para estar conosco e amanhã preside à noite a cerimônia de encerramento. E a Dom Antônio também. Dom Antônio presidirá amanhã às 10 horas da manhã. Então, essa linda festa. E hoje esteve aqui conosco. Então, muito obrigado de todo o coração a todos, de todas as equipes. Quero agradecer mesmo, de verdade. Quero também, quero também, ainda sem me esquecer, as empresas de ônibus. Eu falei no início, e eles têm muita dificuldade hoje, mas mesmo assim, nos enviaram os ônibus para que vocês pudessem vir até aqui. Então, agradecer a todas as empresas que nos ajudaram. Todos foram, sei lá, 8, 10 empresas. Muito obrigado a todos aqueles que fizeram isso. Vamos receber então agora a bênção de Dom Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Seja bendito o nome do Senhor. Agora para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Na alegria do Cristo ressuscitado. Viva em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora. Viva. 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 Aplausos. Viva. Viva. Juntos, irmãos! Juntos! Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.